Terreno coberto, um terreno coberto de mato com muro no chão, servindo de abrigo para marginais e usuários de drogas. Este é o estado da quadra de esportes do Colégio Estadual Dom José Vicente Távora, no bairro América, zona oeste de Aracaju. Você acompanha junto aqui comigo a situação precária da quadra da escola, que poderia ser utilizado como espaço de lazer. Aí ó, atenção, há uma promessa para que o espaço ele seja reformado, mas até agora nada foi feito. Os estudantes estão prejudicados e estão na maior bronca com a situação, eles querem providências. E atenção, há informação de que aqui, anos atrás, 4 ou 5 anos, ocorreu um crime e por isso houve a elevação do muro. Só que agora a situação voltou a ficar ruim e a comunidade está cobrando mais uma vez. O crime teria sido um estupro, uma violência sexual nesta região aqui. E é por isso que agora a comunidade mais uma vez está reclamando e ligou aqui para o Balanço Geral amanhã. E a gente mandou uma equipe lá para dar vez em voz à comunidade que reclama desta situação aqui precária. Vem aqui, meu cinegrafista Arthur. Fecha na tela da verdade porque a reportagem está pronta e vai para o ar agora. O Balanço Geral está de volta ao bairro América, mais precisamente aqui no Colégio Dom José Vicente Itávora. O problema, a quadra de esportes e a instituição de ensino. Olha aí a bronca na tela de vocês, hein? Até agora nada foi resolvido. A comunidade chamou e a gente chegou. Sim, só está fazendo na escola. Dentro da escola? É. Já há bastante tempo, que está assim quase um mês, né? Aham. E ninguém fala nada na escola quando vai reformar, qual é a previsão? Não. Enquanto isso, as atividades físicas para vocês, as atividades esportivas, nada de acontecer? É, gente, os meninos que jogam futebol só brincam em um arinha que tem lá. E as meninas que pulam a corda é no negócio lá que tem. Dentro da escola mesmo? É. Na área que deveria ser atividade praticada, não tem como? Não. Essa quadra, se você funcionar, está ruim para vocês, não é? Está. Por quê? Porque a gente queria jogar bola e não tem. Treinar, participar dos campeonatos? É, aí não dá, né? Vocês estão jogando onde? Estamos jogando em canto nenhum. Nem na rua, nada, nem até a escola não pode? Só quando faz de casa física, a gente faz uns golzinhos e tchau. Agora nós estamos jogando campeonato sem treinar, nós perdemos de 6 a 2. Vocês estão participando, inclusive, de um campeonato. É, e nós não treinou. Não teve como, né? É, jogou por jogar. Se inscreveram no campeonato mesmo sem treino. É, oi. Olha, e este não é o único problema. Outro agravante vocês estão vendo. É o matagal que toma conta da área que deveria servir como um ambiente de lazer para garotadas, jovens, adolescentes, crianças que deveriam ter aqui um espaço amplo para a diversão longe da violência e das drogas. Mas, na verdade, nada disso acontece. Conversei com a responsável do colégio, só que ela disse que até agora ninguém tomou providência. Nem na quadra, nem no matagal que vocês estão vendo aí. E passa crianças aqui para ir para o colégio. Toda vez que chega aqui, a gente encontra pessoas aí na frente, usuários de droga, arriscaram a assaltar os meninos que passam para o colégio. E os estudantes ficaram ainda mais vulneráveis depois que, ó, o muro foi derrubado. Então, o acesso de qualquer pessoa a esta área que nós estamos ficou facilitado, ficou livre. Então, muitos usuários de drogas entram aqui no terreno e quem passa pelo local se assusta, claro. Afinal de contas, serve de esconderijo para os marginais. A gente já não tem muita oportunidade de brincar, de jogar bola. E isso acontecendo, isso também piorou. Então, tá aí. Esta é a bronca da comunidade do bairro América. Priscila Andrade, para o Balanço Geral. Obrigado, viu, Priscila, pela informação, pela notícia. É claro que a comunidade precisa ser ouvida e colocada no ar, porque ela está cobrando. E se a comunidade está cobrando, é porque existe um problema a ser resolvido. Olha...